Cara, às vezes, quando ele fala, assim, que ele tá mais bêbado ou mais afetado, parece muito tipo o Mr. Bean falando que ele fala Mas é porque a gente não consegue entender nada e... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais errado de toda a internet brasileira Eu sabia Não, não, deixa eu começar de novo Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, o podcast mais certo de toda a internet brasileira Eu sou o Tiago Santana Te surpreendeu, hein? Estou aqui com o André Barcelos Oi O Lucien Chassar Oi O Vitor Viana Oi E o nosso convidado especial, Felipe Mendonça Moraes Acertei Hoje nós vamos conversar sobre um filme do diretor coreano Hong Sang-soo Falei certo? Sim Chamado Errado Agora... Não, Certo Agora, Errado Depois Antes Antes Então Certo Agora, Errado Antes Também ele tem um outro título que talvez seja Lugar certo e história errada Mas vamos ficar de português e português É, deve ser Deve ser uma coisa estranha Ele Acompanha esse Diretor de cinema Numa cidadezinha pequena Ele vai apresentar o filme dele e falar um pouco depois E ele acaba Visitando os lugares históricos Conhece Uma garota Nesses lugares Meio que começa a pacarar ela Vai ver as pinturas dela Que ela disse que era pintora Que antes ela trabalhava com moda Depois leva ela pra jantar E começa a rolar um flerte e tal Não sei o que E aí eventualmente Ela acaba descobrindo que ele é casado E eles meio que Tem uma briga E aí no dia seguinte ele vai apresentar o filme E fica meio puto com a situação E xingando meio que sem motivo parece O crítico é meio chato O crítico é meio chato Ele diz como uma pessoa pode ser a crítica de cinema Brincadeira E isso é a primeira Isso é a primeira hora do filme E a segunda hora do filme É essa mesma história Contada de novo Só que com leves variações Ele De manhã Ele Encontra essa garota Só que ele Meio que parece estar sendo mais sincero Quando ele está falando sobre a pintura dela Ele está sendo menos Agressivo eu acho Quando eles estão jantando Ele revela antes Partindo dele próprio Que ele é casado Na primeira parte Meio que Revelam pra ele Que ele é casado Eventualmente Eles não brigam Quando eles vão beber à noite Na casa dos amigos Da Heng Song Heng Yung Da garota Da garota Eles Combinam de Irem numa praia Parece E Ficam conversando à noite na rua Só que as coisas começam Não dão muito certo E aí No dia seguinte Ele vai apresentar o filme Ela aparece no Atrasada Depois que ele já terminou De apresentar o filme Pra assistir Os filmes dela Dele E ela fala aqui Vai assistir todos os filmes dele Vai desfrutar o filme dele É E ele vai embora Como ele tinha lido antes Ele Enfim A grande coisa Do filme De fato É que ele tem esse formato Bipartido Ele conta a mesma história De duas vezes A grande coisa do filme É que nenhuma das duas partes Eles ficam juntos E Sei lá Mas enfim O lance é que ele é dividido Em duas partes Que são variações Da mesma história E ele varia na história E ele varia um pouco na forma Assim Ele Tem muitas cenas Coincidentes Algumas que estão Na primeira parte Exclusivamente Outras na segunda parte Exclusivamente Mas que elas são Cenas coincidentes Que ele filma Um pouco de maneira diferente Não só de enquadramento Mas as vezes tem sol batendo As vezes está mais frio As vezes A direção de arte muda O primeiro dia é mais quente O segundo dia é mais frio Sim Existem Pequenas coisas E que nunca fica claro Ele não é um filme Muito lógico Assim Não é tipo um Feitiço do tempo É um filme que as coisas Repetem E que você diz Ah Existe um motivo Para isso que está acontecendo É mais um gesto de narrador Sim A coisa simplesmente acontece E você não tem uma explicação Para a história Uma coisa que não é da sinopse Mas acho que vale a pena descrever Como descrição do filme É a linguagem dele É um filme que tem poucas cenas E que ele não corta Só que ele reenquadra Sim Tem uma redecupagem Dentro do próprio plano Ali em quase todas Exatamente Ele opta por Ter três ou quatro planos Dentro de uma cena De digamos Uns dez minutos E ele faz isso Reenquadrando Geralmente fazendo zoom Geralmente aproximando Tem uma ou outra Afastamento Mas Que é uma coisa Essa coisa muito própria Da duração Assim né Da cena Que é longa E que ele reutiliza Esses enquadramentos Que é uma coisa Que esse zoom já acontece No primeiro plano Primeira cena do filme E assim Para mim Pelo menos Cria um estranhamento Mas meio que Você vai entendendo Assim O que ele quer Eventualmente Principalmente Nessas cenas mais longas Em que as pessoas Estão conversando Parece que ele quer Realmente valorizar Os atores E a fala E as coisas E eu só quero Exaltar agora Uma determinada coisa Então Eu mantenho o mesmo plano Mas eu vou Tem alguns momentos De direcionamento Clássico Assim De Mostrar Sei lá A atriz Tipo Aconteceu uma coisa Na cena Que Mexeu com a atriz E aí Tem um zoom nela Mas todos os momentos Meio que são assim né Um É Mas é um filme De planos médios Ou mais abertos No geral E aí em momentos Chave Tem uma fechada Quando por exemplo No café Quando revelam Que ele é casado Na primeira vez Fecha um pouco nela E aí faz um campo Contra canta Sim É Na segunda vez No café No dia vem o direcionamento Pra mostrar que ia acontecer Alguma coisa com ela No café na segunda vez Ele tira totalmente a roupa Ele sai de quadro né Fica só a reação Das duas mulheres Sim Uma coisa que Me Quando Eu Li sobre o que era esse filme E aí eu Pensei Tipo tem Vários filmes sobre esse negócio De tempo e coisa Mas O que eu pensei Que ele pudesse ser parecido Mas eu não vi É o Smoking No Smoking Do Alan Hesner Sim Vocês conseguem falar a respeito? Eu fiquei um pouco curioso Eu vi muito pouco Desse filme Assim Só numa apresentação Também Que teve lá na UPS Cara Eu vi faz muitos anos Assim Tem uma coisa de Quase ser um teatro O filme do Alan Hesner Assim Que esse filme Não é tanto Apesar desse filme Sempre no começo da cena Propor esse enquadramento Bem Restrito Rígido Que te coloca Numa espécie de cena O do Alan Hesner Ou René Sei lá No Na atuação Já E na encenação Já é uma coisa Bem teatral E aí ele trabalha Com pequenas variações De Ah Ela pegou o cigarro Ou não pegou o cigarro É quase que uma brincadeira É Esse É diferente Nesse sentido Assim Sabe Mas mesmo dentro Da filmografia dele Do Han San Su Já tinha um filme Que usava essa estrutura Que é o Virgem Desnudada Pelos seus celibatários Que é meio que Esse mesmo esquema Ele conta a mesma história Através de mudanças De ações E é engraçado Porque eu não conheço O Han San Su E o único filme Que eu tinha visto Fora esse É esse aí Que o Felipe falou Então ele é o cara Que faz isso Ele é o cara Que faz isso Pra mim Pra mim não foi novidade Ele ter feito isso Nesse filme Só que pelo jeito A narrativa é outra Eu queria que vocês até Falassem um pouco mais Do que vocês veem Eu só queria concluir Um pouco sobre O Smoking Não Smoking Que tem uma diferença Pelo que eu me lembro E é que justamente O Smoking Não Smoking Ele colocava mais Como o centro da mudança Numa escolha Assim De isso Ah ele vai fumar E isso vai mudar Tudo que vai acontecer A partir dali Enquanto nesse Eu sinto que é uma questão Mais do acaso Assim De como as coisas A circunstância De como as coisas Acontecem Que vai Determinar uma mudança Grande assim No resto Tipo Não sei Mas é uma coisa interessante Que tu tá levantando Porque eu acho que Talvez o cerne do filme Seja isso né Por que que uma coisa É diferente da outra Exato É tipo Quando na segunda cena Ele tá no sol Mas é também uma escolha De ele ser mais sincero Na segunda vez talvez Também Por que que ele escolhe isso Também Mas tem o lance Dela tá mais Muito mais deprimida Na segunda vez Sei lá Tipo Pegar sol E coisas assim Mas rola isso Rola É Porque a primeira Grande mudança Que você percebe É quando ele tá Falando Vendo o quadro Que ela tá pintando E decide falar Sobre o quadro Que na primeira vez Ele tá elogiando De uma maneira genérica A coragem dela De pintar dessa maneira E na outra Ele tá questionando Se ela não tá Usando a arte Como uma forma de consolo Mas ao mesmo tempo Se Depois quando eles encontram O resto das pessoas No café Eles não tivessem falado Que ele sempre fala aquilo Nas entrevistas dele E coisas assim Ela não Pra ela Talvez eles estivessem juntos Porque ela gostou muito Do que ele fala Na primeira vez Mas eu acho que deve ter Um pouco de justiça Moral Na visão dele De fazer filme De que Ele foi desonesto Na parte da pintura Então em algum momento Ele ia apagar essa conta E essa conta surgiu Ali no café Sim Sabe Sim Com certeza Vocês que assistiram Mais Hong Sang Su Nos Revelem um pouco mais Porque esse é o primeiro filme Que eu vi dele Eu tentei Ver um outro filme dele Tarde da noite Não deu certo Mas Eu vi só mais um Eu vi A filha de ninguém Que é um que passou aqui Faz uns dois anos Tem Algumas coisas parecidas também É Tem cena de gente Enchendo a cara E Meio que Com saque Dando problema É com soju na verdade Que é esse Desse lado aí E E aí eles E tem um lance Meio que do romance Que acontece Que daí no caso Entre Um professor E uma aluna Eu acho E tem Tem cena em templo Tem várias coisas Assim O estilo é bem parecido Mesmo Em algumas coisas O Hong Sang Su Ele é tipo um Romer Asiático Assim né Esse seria o clichêzão Mas ele é uma espécie De Romer Asiático Com caçavetes Assim De uma espécie De E com vídeo É Mas tem uma coisa Da Enfim Tem uma coisa Da Uma espécie De cotidiano Que se repete Nos filmes Ou uma ideia De cotidiano E de Sei lá Elementos simples Que fazem as coisas Serem importantes E ao mesmo tempo Tu não vê muito Exatamente O que que a narrativa Tá O que que tá rolando Dramaturgicamente Ou em termos de narrativa É uma coisa meio simplória E que aos poucos Vai se Vai se revelando Assim Isso pra mim Sei lá Uma ligação muito óbvia Com o Romer É a coisa do acaso Que eu falei antes Pra mim tem muito a ver Com o Romer também Tipo Tu tá no lugar Certo Na hora certa Ou vice-versa E Daquilo Sei lá Tu tá caminhando Com alguém E dependendo de onde Tu chega Geograficamente Aquilo vai te revelar Uma coisa ou não E tem uma coisa de confrontamento moral Por exemplo Sim Exatamente Quando tu falou o lance Cada personagem Diz assim Ah eu acho isso E acho aquilo Assim E aí um choque nisso Assim geralmente Quando tu falou o negócio Dele meio que ter que pagar Por ter mentido No primeiro momento Eu me lembrei muito Do Romer Tipo um conto moral É E ao mesmo tempo Tem uma Isso poderia ser Tem uma questão da bebida Como ela é central Na lógica do relacionamento Das pessoas Assim Que muitas coisas Revelam nesse momento E isso tem um papel Muito central nos filmes Assim E nesse Bastante Assim É Mas ao mesmo tempo Ele tem uma encenação Que é completamente contrária A uma ideia De pessoas bêbadas Assim Isso é muito engraçado Porque Acho que a ideia De transformação Que acontece Através de uma coisa Simples Fica mais clara Ainda nos filmes dele Nesse sentido Assim De A encenação dele Não muda Mas o que está ali dentro Vai meio que mudando Constantemente Assim E Não sei Eu acho isso muito interessante Nos filmes dele Tanto como ideia de dramaturgia Como Essa coisa dele reenquadrar E Reconstruir Os planos Dentro de um Sei lá Através do zoom Através do movimento de câmera Não sei Eu acho que isso Isso diz um pouco Sobre Sobre a ideia Que ele tem de mundo A ideia que ele tem de vida Não é A ideia que eu sei Desse filme De pensar Assim Essas duas Histórias Que foram contadas De uma maneira Levemente diferente Me deixaram com a sensação De que Há um valor Em Em ser Sincero Assim Ou ser Verdadeiro Mais do que sincero Assim Em Eu Eu não sei Em não necessariamente Querer agradar Ou formar uma imagem Quando tu não Gerencia uma imagem Talvez as coisas Possam acontecer De maneira melhor E não é uma certeza Não é Tipo Como vocês falaram Eles não terminam juntos De qualquer maneira Mas eles tem uma coisa Mas é uma experiência Positiva Não importa o que aconteça E ele não beijou ela Porque ele não quis Ali na sala de cinema Ela tava querendo Que ele beijasse ela Vocês não sentiram isso? Em outros Em vários momentos do filme Eu acho que se fosse um filme Incidental Eles já teriam se beijados Mas isso me lembra Especial nessa cena Assim Tipo Ela tava assim Ali atrás Na cadeira Olhando pra ele Assim Como um coelhinho Sinosperado Como um coelhinho ali Querendo ser beijada E ele não beija Ele bate nas costas dela Assim Tchau Obrigado Isso me lembra Outro filme do Romer Que é Uma Noite com Ela Que O cara Ele tem uma Obsessão lá De Uma ideia De casamento Meio religiosa E ele Não pega a mulher Porque ele Quer fazer outra coisa Da vida dele Sim Ele se casa depois E é uma coisa Meio Uma situação meio dessa Assim Tu falou O lance Da preocupação Com criar uma imagem E tal Enfim Acho que isso tem Bastante a ver Com o Romer Também E dá pra perceber Isso Bastante na primeira Parte Que é uma diferença De algo que não tem Na segunda Que é a voz off Também dele Na primeira parte A gente tem a voz off Dele quando ele vê A garota que recebe ele Pro evento Em que ele tá indo E ele tá olhando Ela pela janela E ele pensa Sobre como ela é Sei lá Bonita A linguagem é bem triste Assim E Tem que tomar cuidado É Tem que tomar cuidado E não sei o que E na Pedaço de mau caminho Praticamente Cara Eu penso igual a ele Assim Eu não acho triste Quando eu olho Uma garota Eu penso Hum Que esguia E bonita Mas eu acho Que a questão Não tá aí Assim Mas isso é um dado Importante Pra como que ele Reage as coisas Assim O fato de ele não Se aproximar mais Da assistente É porque talvez Ele não ache Ela bonita Simplesmente Mas é porque Ela não é interessante Não Mas coloca uma do lado A outra E o que elas são Com o personagem Ou ela é só bonita Porque ele sempre fala Você é linda E eu estou babando Você é linda E eu estou babando Não é pelo fato De ela ser pintora Não é por nada Mas tem algum mistério Nela ali Tem alguma coisa Que ele não consegue Acessar Acho que quando ele Fala de beleza Não é só A beleza Que tu vê Assim Diretamente Nos traços Mas é toda A aura Da personagem Assim Acho que é isso Mas tem uma coisa Pode ser Mas eu realmente Não senti isso Na hora que eu tava vendo Pra mim Parecia ele Maravilhado Com a beleza física Dela Porque ela já foi modelo Mas eu acho Que a questão Muito mais É com relação Ao personagem dele Assim O que é esse personagem dele Na primeira parte O que é na segunda E é uma questão De Não só de honestidade Mas de Interesse pelo outro Também Na primeira parte A gente percebe Que ele é um cara Mais ensimesmado Assim E vaidoso E tal Até Na Ele fala muito mais Do que escuta Assim Na segunda parte Ele tá mais interessado Na garota De fato Tá interessado Não em fazer Essa imagem Essa imagem Essa imagem pra ela Mas ele tá interessado Em conhecer ela Assim Acho que É aí que se dá Uma abertura Entre os dois E que Enfim Eu não senti Tanto isso Pra ser sincero Eu acho que seria legal Se fosse isso Mas eu senti mais Ele tá meio nu Na segunda parte Então ele fala O que tá sentindo De fato Então ele começa a chorar No meio do restaurante De sushi Assim Sim Mas eu acho que Isso não Não é o oposto Do que eu tava falando Não é Mas eu não sei Mas eu não sei Te dizer Se ele tava mais Mais ouvindo Na segunda parte Do que na primeira É Ele fala bastante Na segunda parte Ele fala a parte Também Não é bem Acho que É Mas tem cenas Diferentes Por exemplo No Teto Do negócio Em que Ele pergunta Da casa dela Pergunta O que que ela faz Ele pergunta Da mãe Tipo Informações Que você só sabia Mas isso é só A responsabilidade dele Ou foi o acaso Que fez eles irem Pro terraço Fumarem E poder Encontrar um pouco mais Quando ele se encontra ali Ela não tá fumando mais E no primeiro momento Ela fuma E deixa ele fumar Dentro do É diferente Então Isso é uma questão Assim A construção Desses dois personagens O filme Essa Essa variação Que é da primeira Parte pra segunda Ela se dá Mais por conta Do personagem dele Ou por conta Do personagem dela Assim Eu Acho que Ou é por conta Dos dois personagens A interação dos dois Ou é mais por conta dele Eu tenho a tendência Acho que é totalmente Por conta dele Assim As coisas A maneira como ele muda As coisas que ele fala Diferente Mudam completamente A trajetória Da relação que eles têm Sim Mas pra mim Ela muda mais Mas ela muda também Ela tá levemente diferente Entre um trecho e outro Mas ele Mas por exemplo No café É engraçado Porque no café Ele já não fala Da coisa do cunhado Ele já É diferente da primeira parte Na primeira parte Ele já começa Ele já fala Que ele é casado Fica meio claro Com aquele zoom E Mas ele não muda a atitude Assim né Ele continua tentando Pegar ela o tempo todo Sim E na segunda parte Ele omite isso né Ele começa A sinceridade Começa a partir do momento Que ele fala Da coisa que é mais importante Para ela no momento Que são os quadros Sim É interessante essa mudança De onde que ele foca Porque ele podia Simplesmente no segundo Segunda parte No café Falar Pô seu casado Beleza A gente vai continuar Se vendo e falando Mas não assim Ele revela isso No momento que ele tá Sei lá Mais frágil No momento que ele já começou A se relacionar De uma maneira diferente Com ela Sim A primeira vez Que eu vi o filme Eu fiquei viajando Em São mesmo personagens Que vivenciaram De alguma forma Talvez esotérica A primeira parte A gente tá aprendendo A lidar com a segunda Caralho Né Ou Ou Isso é bem oriental Ou é simplesmente Um jogo de narrador A primeira vez Esses personagens São assim E agora Esses são Outros personagens Com os mesmos Com os mesmos Com a mesma vivência Mas que lidam Com a vida De uma maneira Um pouquinho diferente E tipo Assim Você sempre pode Ficar viajando E ficar encontrando Motivos que o filme Não dá Mas é uma coisa Interessante de pensar E Tem um momento No filme Que me dá Um nó Na cabeça Que é Na primeira parte Quando eles estão No restaurante Ele fala Se eu tivesse Uma aliança Aqui E eu pudesse Desvaziar os bolsos Eu dava pra você E não sei o que E na segunda Ele tem uma aliança Ele acha do chão Antes de entrar No sushi É eu não vi essa parte Eu achei que Tinha aparecido magicamente Ele pega o negócio do chão Ele pega o negócio do chão É uma aliança É ele tem uma aliança No chão E sabe Mas eu entendo Que vocês falam Que a grande mudança É ele De uma parte pra outra É eu não Mas eu queria ressaltar Que Tem uma elipse E tem um segredo Talvez Ou um buraco Que é ela Porque ela Tá muito Antipática Por ele ter Falado mal Dos quadros E até o momento Do terraço Do cigarro Ela tá muito puta Com ele E aí eles vão Pro 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 restaurante E depois pro café E ela Ficou aberta Não No terraço Ela já tá No terraço Ela vai se acalmando E vai ficando Entendendo Mas ele não foi Mas ela não tá Na dele Ela não tá Nada na dele Mas eu acho que ela Tá puta justamente Por causa disso Cara Porque ela tá Afim dele também Eu acho que é por isso Que ela ficou puta Tu acha que ela tá Afim dele já ali A sensação que eu tive A sensação que eu tive assistindo Foi que Eventualmente Ela teve No templo já tá Tudo ali Cara Porra né Suco de banana E tal A sensação que eu tive No momento Foi que Ela meio que se dá conta Que ele tava sendo Sincero demais Ela até fala Ela fica muito ofendida Num primeiro momento Mas lógico Ela ficou ofendida Mas que ela Aprecia mais A sensibilidade Do que Outra Claro Eu acho que o que o filme Diz é isso Mas ao mesmo tempo É meio surpreendente O salto de uma cena Pra outra O salto do terraço Do cigarro Em que ela me parece Ainda puta Pro restaurante ali Que ela já fica Bem aberta Assim sabe Eu acho que tem um Salto aí Que é meio enigmático Mas o que que tu Acha que tem Nessa elipse Eu não acho nada Eu acho que o filme É isso Entendeu E eu acho que isso Colabora bastante Pro filme Tanto quanto A mudança do Protagonista Da primeira parte Pra segunda parte Entendi Mas tu vê isso Em outros momentos Ou só nesse momento Específico Eu acho que esse É o momento principal E eu vejo daí Um adendo No momento do café Na segunda parte Também Que ela Continua ainda Mais aberta Sim Eu acho que Tem a ver mais com Tem Tem a postura Dele que muda Mas eu acho Que o filme É um elogio A pequena variação Assim Se a história Acontecesse uma segunda vez Ia ter uma pequena variação Que no final Tudo ia ficar muito diferente Por causa das pequenas variações Sim E tem uma elipse De três garrafas De soju Ali na mesa Que já estão abertas Exatamente E a gente não sabe O quanto ela bebeu ali Mas na segunda parte Parece que ela bebeu Muito pouco Que ela começa a beber Na cena O fato dela Dela ter tomado a decisão De não beber mais Na vida E dela beber Naquele momento Altera completamente O jeito que ela fica E faz com que ela Esteja praticamente O tempo inteiro No quarto Também Na cena do café E tal Principalmente sobre A variação do acaso Mas de como Os dois personagens Se encontram Naquele momento Sim Mas é no ponto de vista dele Digamos Eu acho que tem isso Acho que talvez O que colabora Para isso É que A primeira voz Na relação É a dele No templo Ele que chama Por ela Então parece Que a partida É dele Mas tem É engraçado Ficar fazendo Nesse jogo Das variações A gente Tentando ver Mas Mas é o que o filme Propõe Na segunda Na segunda Parte Quando ele pede Desculpa Por talvez Ter incomodado Ela Ela fala Que ela Que devia pedir Desculpa Por ela Estar lá Enquanto ele Estava dormindo Quer dizer Na primeira parte A gente não tem Esse dado De que ela Reparou nele Quando ela chegou lá E na segunda Ela já tinha reparado Então Isso Sei lá Movimenta um pouco As coisas Sim Mas o que Sei lá Ok A gente falou Dessas variações E tal Sim Mas um cineasta Propor Uma história Duas vezes Com pequenas variações O que isso diz Para vocês Assim Não é uma novidade É uma coisa Que você pode Falei de Rashomon Acho que no Filme do Do Sully Tipo Melinda é Melinda Faz uma coisinha assim Sim Feito do Tempo Essa ideia E tal Smoking não smoking Tipo Mas esse Trata Dessas coisas De uma maneira Um pouco diferente Eu não sei se ele faz Um Só se a ideia Faz dele um filme Muito bom Ou se A construção Da história A primeira hora Do filme É boa O suficiente Por si só Ou se ela Só funciona muito bem Porque tem isso O que que é Essa parada Me surpreende Sinceramente Depois de Quase uma hora De filme A gente Ter um salto Para a segunda parte E perceber Que vai ser uma repetição E a gente Continuar querendo Ver o filme Assim Isso é uma parada Que O que que está acontecendo Por que que a gente Fica vendo essas pessoas Conversarem por Quinze minutos Em cada cena Provavelmente Eu acho Que é a mesma conversa E aí vai se revelando É Eu acho Que o interessante O que Pesa a favor disso É porque as cenas São boas Assim Em termos de Principalmente Mais para Segunda Metade De cada De cada De cada versão Ali Assim A partir da cena Do Da pintura Eu acho que Começa a acontecer Bastante coisa Nas cenas Assim Os diálogos São bons E os atores Parecem muito bons Também Para quem não Entende coreano Pelo menos Sei lá A cena que eles Estão bêbados É bem fascinante Assim As duas As duas Acho que tem Uma coisa De um Nessa coisa Da repetição E dele poder contar A mesma história A partir de Ações diferentes Ele está Está fazendo uma coisa Que é muito específica Sei lá Muito específica De arte narrativa Assim Ele está conseguindo Revolver uma coisa E modificar ela Assim É E é engraçado Porque o que Envolve tudo isso É no final das contas A sinceridade Né A honestidade E Acho que no final das contas Ele está E é engraçado Também Porque O ponto de mudança Entre as duas partes É justamente A sinceridade dele Em relação Às coisas que ela faz Em relação Às quadros dela A mudança Que faz tudo Se movimentar Assim Faz ela Enfim Faz a Faz uma mudança Muito grande Na relação entre os dois Acho que no final das contas Ele está fazendo Uma espécie De A arte Como Elogio da arte Como honestidade Ou como sinceridade Ou como O que que tu Sei lá O que que tu pode fazer Isso como dramaturgia Ou como encenação Assim Acho que o filme Tem a ver Com Com essa atenção Ao presente Assim Que é o que Muda Na postura dele De se desapegar Um pouco Dessa Desse egoísmo De ele Estar mais aberto Para o presente E o filme É isso também Assim É porque Eu não sei Eu vejo que ele é muito Colocado Também Na Na situação De ser Ou não ser Mais honesto Porque No Primeiro momento Ela pergunta Assim Coisas da vida dele Ele se sente Obrigado a dizer Que ele é casado Enquanto no segundo momento Ele é acusado De ser mulherengo E de ser Não sei o que E sabe E aí As coisas vão se revelando Numa situação Constrangedora Mas Talvez se ele tivesse Tido a oportunidade De falar Que era casado Antes Mas ele Não é obrigado A falar que é casado Na segunda parte Ele fala que é casado Quando ele diz Que gostaria De se casar Com ela Ele dá o anel Para ela E ele diz Que não Só que na verdade Ele não pode Porque ele já é casado Mas é Mas eu acho Mas eu entendo o Victor Eu acho que não dá Para botar tudo Na conta De uma Falta de posição dele Eu acho que também O ambiente Proporcionar É importante E no segundo Parece que o ambiente Proporciona também Ele ser mais honesto Assim Eu Eu gosto desse filme Mas eu gosto dele Com uma ressalva Eu acho que ele é De mais Um filme De cineasta Para cineasta Ou um filme Para contador de história Discordo Eu vi esse filme Com meus pais A primeira vez Eles gargalhavam Durante o filme inteiro Assim Assim É a impressão Que eu tenho É a impressão E eu gosto disso Porque eu gosto De pensar Tipo Como uma narrativa Pode se modificar E tal E para mim Isso é revelador Mas eu não Mas eu acho a coisa Menos de cineasta Possível Assim O filme Não é nada hermético O filme Ele é muito simples É sobre pessoas falando E se propondo Em situações Muito específicas Tiago Já que tu abriu o açougue Eu vou continuar A vender as carnes Então Nada bem É Eu tenho uma Relação Bem dúbia Com esse filme Porque primeiro Ele é um filme Minimalista E isso É um charme Especial para mim O fato de o cara Escolher um enquadramento Um lugar E resolver Toda uma dramaturgia Assim Com pouquíssimos planos Uma conversa Com pouquíssimos elementos E como essas coisas interagem E que gera uma riqueza Que a gente está discutindo Até agora O que pode acontecer O que não aconteceu Isso me agrada bastante Assim Mas Eu vi esse filme em casa E eu tive que ver ele Em duas partes Eu não consegui ver o filme Inteiro uma vez só Assim É Eu não sei dizer Se eu gostei do filme Sabe Eu acho que É totalmente um filme Para cinéfilo Para cineasta Porque Justamente Essa simplicidade Essa falta de interesse Essa banalidade Conseguir ver a riqueza Na banalidade É uma coisa própria Para quem já tem repertório Não Sim Mas o filme não Eu acho que Botar isso para um público grande As pessoas vão falar Isso é um filme amador Isso é um filme feito Num quintal Porque o cara Só pega uma câmera E fica reenquadrando Mas eu acho que Tu pode ter outro tipo Outro tipo de relação Com o filme Que não seja só Perceber essa riqueza Que sei lá Um cinéfilo Percebe como Tu está querendo colocar Assim Eu não quero Sim No caso dos teus pais Eles riram Por exemplo Eles acharam engraçado Sim Para mim o filme É outra coisa Mas é um filme Mas tu acha que os teus pais Já não estão abertos A filmes diferentes Porque tu mostra Filmes diferentes Para eles Ah o André Vai mostrar aqueles filmes Para a gente Acho que não é isso Não Acho que não Tem filmes que Às vezes a gente Tenta ver juntos E não rola Assim Esse é um filme que E o fato de ter sido Duas histórias A mesma história Duas vezes Isso não incomodou eles Pois é Não Não Isso é Isso é surpreendente É surpreendente Cara E E eu não quero dizer Assim Que tipo Não é interessante Ver só a primeira parte Já não seja interessante Assim Porque Tem uma revelação Ele é bem construído Ele tem um bom ritmo Ele não é um ritmo mainstream Não é um ritmo de super herói Não é um ritmo de comédia romântica Né Mas eu acho que Para alguém Aberto para ver um filme de arte Não é uma comédia francesa Tenegrável Assim É tipo uma coisinha Coisinha ruim Mas é uma coisa que É uma coisinha esguida Funciona também É uma coisinha esguida Exatamente Eu definiria Assim como uma coisinha Uma coisinha esguida Só que precisa ter cuidado Para não se apressar É Mas assim Essa primeira hora Eu diria que é isso Eu Para mim é quase Uma aula de cinema Ver esse filme Assim Acho que esse filme Devia ser passado Na universidade Assim É Não sei Acho muito foda A construção Como ele consegue Construir em poucas Poucos espaços É Com poucos atores Com poucos planos E E Não sei O filme acontece Não é Eu acho que Tem um prazer De ver o filme Transformar a banalidade Em algo interessante Sim Algo interessante E prazeroso Ao mesmo tempo Que é incômodo Que tu percebe Que tem Questões morais Em jogo E tu consegue Rir disso Ao mesmo tempo Que tu consegue Achar bonito Ou sei lá Mas é para cinéfilo Não Cara Mas aí Tu acha que uma pessoa normal Acharia isso bonito Mas o que é uma pessoa normal Ver um filme Aí tu tem Ou cinéfilos Ou as pessoas Que sei lá Vão consumir Transformers Assim É Mas tem as pessoas Que gostam Nem o diálogo Por isso que a gente Fala sobre filmes Acho que sim Acho que ele é muito Ele não é um filme Só de gueto Não Acho que a gente Tem que admitir Que é um filme de gueto Acho que isso A gente tem que admitir Eu acho que ele não Transborda Para um outro público Entendeu Para ver essa beleza Que a gente vê Não Mas as pessoas Podem ver outras coisas Acho que é a questão São coisas específicas Que são muito mais formais Que dizem sobre o discurso Do filme Sobre o que ele constrói Mas a gente deixa Passar um monte de coisa Também Quase uma coisa fria A maneira como a gente Vê o filme Acho que as pessoas Podem se relacionar De uma maneira Muito mais Solta com ele Ou muito mais leve Mas é engraçado Falar isso Porque Essa é uma questão Que a gente fala Falou de vez em quando Nesses dias De sobre Ser cinéfilo E sobre ver um filme Como cinéfilo E no final das contas Tudo bem Tem coisas que são específicas Mas tu está dizendo Basicamente que tem Uma maneira só De ver o filme Sei lá Não tem O filme é um monte de coisa Acho que quem não é cinéfilo Quem não Mas existe uma maneira De tu simplesmente Ver o filme E largar ele No meio do filme Tudo bem Mas pode ser Eu acho que essa pode ser A maneira É porque Acho que o que o Luciano Quer dizer é que Muitas das coisas Que a gente valoriza É porque a gente Já tem uma sensibilidade É mas a gente deixa Passar um monte de coisa Também Será? Eu não sei Eu acho que sim Porra Tu acha que não? Não sei Mas é lógico Um monte de coisa A gente não falou Sei lá Sobre o humor do filme Que o André falou Que os pais dele Não mas eu falei Antes assim Eu acho essa engraça Pra caralho Não tudo bem Mas esse é um Eu acho bem engraçado Eu acho engraçado Mas eu gosto Eu tenho um problema Com humor Eu tenho um problema Com humor Pra mim uma coisa Tem que ser engraçada De um jeito muito específico Pra eu achar graça Você é os velhinhos Do Muppet Não é claro Acho que todo mundo Vai deixar passar coisas Ou não deixar passar Mas eu acho Que a gente não deixa Passar coisas a mais Porque a gente Não a gente deixa Passar um monte de coisa A gente fala Só uma coisa muito específica Sobre o filme Não mas assim Não a mais Do que outra pessoa Deixaria Mas eu acho Que esse filme Privilegia uma visão Que a gente tem Não sim Mas é lógico Por isso que a gente Tá falando essas coisas Específicas né Porque a gente já tá O nosso olhar Já tá completamente estragado A gente só consegue ver Coisas específicas do filme Mas acho que isso Não exclui as pessoas De gostarem Acho que sim Não é um filme Muito fácil Mas Essa questão Tá colocada Porque isso Influencia No juízo de valor Que tu faz o filme Sim Pra pensar Qual que é o valor do filme É um valor De que é um filme de cinéfilo Que é um filme Que é o prazer Do narrativo Do variar a narrativa Ou Essa estrutura Que ele tem De narrativa dupla É só uma base Porque tem uma riqueza Ali Das cenas e tal Cara Cara pra mim O valor que eu vejo Nesse filme É a construção Narrativa Que faz com que ele Possa Mostrar a mesma história Duas vezes Com variações claras Mas ao mesmo tempo Tem um prazer Cinematográfico Na coisa E isso que eu acho Muito foda Porque Não é só as coisas Que a gente tá falando aqui Que a gente considera Como dados do filme O que mudou O que não mudou Mas de todo o gesto Assim De ter uma câmera presente Numa cena E tu tem o prazer De ficar olhando isso Por que que tu tem o prazer De ficar olhando isso Eu não sei O filme parece Ser um conto moral Ele parece Falar Muito claramente Depois de a gente ver As duas versões Da mesma história De que O importante É ser sincero Vocês vendo o filme Vocês primeiro Concordam com isso E segundo Vocês acham isso Interessante Rico Como experiência De cinema Eu acho que ele tá falando Só sobre Importante Assim Tem uma mudança De atitude ali E tem uma derivação Moral disso Assim Mas o Mas o que que ele tá falando Fora isso Então É Eu acho que ele tá falando Que tu consegue Fazer diferente No Como narrativa E como arte Tu consegue fazer diferente Assim Tem a possibilidade No cinema Fazer diferente Assim Tem uma atitude Diferente sobre uma coisa Que tu fez errado Assim Ou que tu fez De uma maneira que Sei lá O fim da primeira parte Ele termina Sei lá De ressaca Puto Depois de dar Daquela aula magna Ridícula E sai Sei lá Sai da cidade Meio decepcionado Assim Mas termina com uma possibilidade Também De sei lá A mina do livro Não é assistente A mina do livro Tem as duas Na verdade Mas ele não tá nem aí Pra mina do livro Elas falam Vamos nos encontrarem Seus Assim Eu quase achei Que o livro Tinha uma coisa mágica Mas aí é o problema Da abertura dele É, mas ele não tá interessado O acaso deu essa oportunidade Pra ele, né Que não dá na segunda vez Mas é porque na segunda vez Só tem Ele só fez certo Com a outra menina Ele não tem mais espaço Entendeu? Ele não tá Não tem mais outra coisa Em jogo Mas a mina A mina do livro Nem vai na segunda vez É porque ele ficou Pelado É porque ele fez merda Mas não sei É um filme Que é Um envolvimento De dois artistas Ela é uma pintora Ele é um cineasta E Pra mim É muito mais um filme Sobre escuta E sobre relação E daí envolve O fato de Talvez a gente Poder chamar Esse filme De realista Só que Eu acho difícil Chamar de realista Porque eles são coreanos Pra mim parece Sempre muito distante É sempre É difícil Pra mim isso não é realismo Eu sempre vejo Hong Sang Su É sempre figurativo Abstrato É muito abstrato Mas às vezes É só uma coisa De você passar Umas duas semanas Lá e ver como que é Sim Mas a gente não sabe O que é uma entoração De uma pessoa Mas assim O Felipe falou Do que mais o filme Significa Mas eu Eu me importo muito mais Como o filme Significa Pra esses personagens Como que essas mudanças Funcionam Pra esses personagens O que são eles Mas aí é a questão Da honestidade Pra mim Acho que tem a coisa Do acaso Mas eu acho bonito O gesto De fazer uma segunda parte Sobre um personagem Tentando fazer uma coisa Diferente Tentando mudar um gesto Sobre alguma coisa Mas aí tu tá pressupondo Que teve a consciência De que teve a primeira parte A consciência do personagem É a consciência do personagem E só não foi assim Na hora eu decidi Diferente Eu acho que é mais isso Claro Mais uma variação Da primeira história Quando eu tentei dormir Estava fazendo sol E tudo isso É tipo a coisa Da resposta Que eu queria ter dado É um universo paralelo É um universo paralelo Sim Putz Eu devia ter falado Tu acha que é isso Não é Não sei Eu devia ter falado isso Aí isso é totalmente Anti-honestidade Na verdade Tu sabe já O que aconteceu Na primeira parte Quando começa a segunda Isso muda completamente Na relação da coisa Tu não tá se relacionando Com duas partes Que tu vê isoladas Ou de qualquer Choque à ordem Porque aí Mas a gente não pode Botar a consciência No personagem Por causa disso Mas não é um Consciência do personagem É a consciência das coisas Mas eu acho que ele tá Pressupondo isso Se ele tá construindo Uma coisa Sim Mas pra dizer o que o filme Quer falar A partir de um protagonista Por exemplo Isso é importante Eu acho Sim, sim Porque eu acho que é A variação inconsciente Da mesma coisa É, sim Mas ele tá falando também A partir da ação geral Ele tá construindo um discurso A partir da variação das coisas Não só do que o personagem faz Diferente e tal Então, mas é porque A tua pergunta era se A gente acha interessante O fato do filme Tá meio que falando Que a sinceridade Sim É importante Então Porque daí parece que O filme tem um discurso moral É, e se o filme fala isso O filme fala isso Não fala, mas não fala só isso É Eu acho que ele fala O tempo todo sobre isso No modo como ele filma Assim De ser essa abertura Pra um acontecimento Pra presença das coisas Então Mas não acho que ele tá Mas pode ser tudo Encenação, André Porque é um dos coreanos A gente não sabe Lógico A gente não sabe O que é um registro real Mas é lógico É encenação Só que é uma encenação Que dura 15 minutos Assim Mas isso pode ser Uns atores muito fodas Que tão improvisando Entendeu? Mas isso não Óbvio Eu acho que eles tão Improvisando em grande parte Na real Eu tenho essa sensação Eu acho que Não é um roteiro Eu acho que eles tão improvisando Eu acho que eles tão improvvisando em pouco nenhum Eu acho que tanto faz se eles tão improvisando ou não Assim Mas é a coisa Eu acho que eles tem linhas gerais Onde eles querem tocar Mas Eu sinto por aí Tiago Mas eles Não dá pra saber Porque a gente não sabe o que é um coreano Mas isso não importa Mas assim A coisa que eu acho bonita E mais interessante É que ele consegue manter o mistério Eu acho que o mistério Que talvez seja maior pra gente Porque a gente não consegue Sacar da cultura deles O mistério Intencional que tem Ele não revelar Porque ele tá repetindo a mesma história E o que que mudou E por que que mudou E se é bom Ou se é ruim Tipo Tem aquele subtítulo Sobre certo agora Certo Errado Whatever Mas tipo Não é claro Assim Tipo É melhor Ser sincero No fim das contas Porque no final Ele fica com a garota Mas não importa isso Mas ele cria uma relação Mais honesta com a garota Sim Não vira um desastre emocional Como foi a primeira parte Mas isso pra vida dele É melhor Porque ele vai voltar pra É mas a vida é assim Mas a vida é uma merda Você tem que saber O que que é benefício O que que é perda Em algum momento Ele vai ter que lidar Com esse relacionamentozinho De Sei lá Mas a primeira parte Ele não vai ter que lidar Porque aquilo É um filme sobre um cara Casado com filhos E não aparece a mulher Nem os filhos Em nenhum momento Tem isso É sobre essa pequena aventura Sim Isso aí Então é que honestidade É a palavra muito moral Assim Eu acho que pra mim É muito mais Uma questão de abertura Assim Ou se é moral É muito mais A coisa do egoísmo dele Assim De Quase Hitchcockiano Assim Mas aí a gente pode Relativizar o próprio egoísmo Porque Ele desejar a garota E ser honesto Também tem egoísmo aí Entende? Ele talvez esteja sendo Mais egoísta Na segunda parte Do que na primeira Assim Porque ele tá falando Assim O que importa É o que eu tô sentindo E eu tô falando Assim Tudo que eu tô sentindo Eu não tô nem criando Uma imagem pra agradar Eu tô assim Eu sou isso E eu quero isso Assim Sabe? Tem egoísmo nisso também Mas eu acho que a coisa Do dado do filme De na primeira parte Ter voz off E te mostrar um personagem Mais autoconsciente E na segunda parte Não ter essa voz off É uma coisa que pega Assim Sim Nesse sentido Nesse sentido sim Mas aí tem a mão Do diretor influenciando também Exato Porque poderia ter a voz off Do cara na segunda parte Dizendo o que ele sente Também, né? Mas aí o diretor Te induz Nesse sentido Me parece que ele te induz Que na primeira parte Ele é um personagem Mais egoísta Que na segunda Entende? Mas a partir do momento Em que ele tem Uma mulher e filhos Em Seul Sim A que ponto Ele não tá sendo egoísta Nas duas partes Sim Mas tem uma coisa acontecendo Ali com ele Ele tá tentando fazer Alguma coisa Essa é a questão Se ele faz a coisa Da pior maneira possível Ou se ele faz a coisa Tentando lidar com ela Mas aí tu tá pressupondo Que a primeira parte É da pior maneira possível Sim, sim Então tá Aí o filme Já tá te direcionando Pra isso E já tá tendo Alguma escolha moral Não, mas isso é a minha Relação com o filme Minha relação com as partes Não acho que o filme Tá me dizendo isso Ele tá indicando isso Mas isso é a minha Relação com as coisas Tem outra coisa Que é da Lógico, né Mas eu acho que 90% das pessoas Que veem o filme Devem pensar a mesma coisa Ah, com certeza Com certeza É, cara Tudo que eu tô falando aqui É da minha relação Com as coisas Eu não tenho como Falar diferente Sei lá Isso é o mais legal Do filme Porque é um filme Com poucos elementos E os poucos elementos Gera uma indeterminação gigante Que faz a gente discutir Uma hora sobre ele Isso é muito louco Sim No limite Assim Esse filme é Muito legal Eu não vou falar Pra minha avó assistir Mas eu vou falar Pra um companheiro Ou outro de trabalho Assistir Talvez Não sei Acho que Pra mim Só pra finalizar Assim O clichê É falar que ele é Um romero asiático Eu concordo Com o clichê E Acho que Talvez seja interessante Não por ele ser asiático Mas porque Ele tá fazendo um romero Nos dias de hoje Assim Tá com uma câmera digital E falando de gente De hoje em dia Assim Tá atualizando O que que é O registro do romero E Daqui a pouco Ele já tá na floresta Filmando com as pessoas São as túnicas E tal É E eu acho que Nesse sentido É a riqueza Que o cinema É E a complexidade Que o cinema Pode trazer Pra Pros julgamentos morais Mesmo Assim De o Romero Ter trabalhado isso Também E de ser Complexo Assim De ser De ser cinema De ser movimento De as coisas Estarem em movimento E estarem em interação Interação Não só dentro do filme Mas contigo Assim Mas eu acho que Ainda tem um outro elemento Que é importante Ressaltar Que o Romero Valorizava muito A decupagem E Ele fazia As decupagens Pensantes De fazer o filme O filme era uma coisa Fechada pra ele E aí A que ponto O Hang Seng Su Faz uma decupagem Aberta Ou fechada Quando ele Reenquadra No mesmo plano Acho que Isso que me faz Pensar um pouco Na questão Das improvisações Dos atores Porque eu acho Que de certa forma Talvez Esse enquadramento Também seja Um pouco Improvisado Ele não tenha Definido Exatamente Pelo menos Na hora que acontece Eu não acho que é A hora exata Que deveria Porra Mas é um gesto Violento Mas é muito violento Mais que um corte Tu tá Mudando o quadro Dentro do quadro Mas eu acho Que é tipo Não tem nada de improviso Vocês estão viajando Cara Mas Eu acho que talvez A única coisa Não improvisada Sejam os Reenquadramentos Sim E aí Entra o reenquadramento Mas pra tu chegar nisso Se o diálogo Já improvisado Tu não vai chegar No reenquadramento Nunca Aquela serra do café Seria impossível É fácil chegar Em algum momento Vocês vão falar Sobre isso Quando eu falar Sobre isso Vai ter um reenquadramento Talvez Eu quero acreditar nisso Mas eu acho Que podem ter Definido os pontos Chaves Não sei As coisas são Muito precisas Ele não fica Derivando As conversas São bem específicas Ele já fez Muitos filmes Não pode ser Pode ser Por isso que eu falo Que o texto é bom Os atores são bons Mesmo não Acreditando que esse texto Seja exatamente Um texto decorado Entendi Mas o mais incrível É que parece que ele está Usando uma câmera digital Que ok É de alta qualidade Mas ele só está Apertando um zoom ali Sim E ele faz um filme Com isso né cara Tipo é muito foda Porque filme Sempre é uma coisa Muito difícil Que tem que ter Tipo vários Lados Com várias iluminações E com tal E o cara consegue Fazer uma coisa Assim que Que é mínima E que gera Um máximo Assim Isso é muito louco Sim Isso é muito foda Eu saí desse filme Me sentindo como A senhorita Heijong Eu vou ver Os filmes desse Do diretor Tu quer tomar um leite de banana? Tu quer desfrutar Vou tomar um leite de banana E desfrutar Os filmes desse diretor Porque Tem alguma coisa Que eu estava Negligenciando Então é isso A gente ainda tem Programado O próximo filme Para o podcast E a gente Provavelmente daqui Duas semanas Vocês vão ouvir Um podcast Sobre o filme Que a gente ainda Não sabe qual vai ser Depende do que vai estrear No cinema São fazer filmes do Oscar Agora né São fazer do La La Land La La Land É Ouvir falar Ouvir falar É Eu nem sei Ryan Gosling Amstone Sim Ryan Gosling Amstone Difícil Caralho Que difícil hein É difícil La 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 O que que tá acontecendo No mundo gente Não sei Não sei O que que você Sigam no Twitter Curtam a nossa página No Facebook Vocês ouvem o RSS Do podcast Tem no Youtube Pra vocês O melhor é quando tu Falar essas coisas E fala Vai tomar no cu E Verem que a gente Tá falando com vocês Olhando diretamente Pela câmera E mandando vocês Tomar no cu Vai tomar no cu E esse foi mais um episódio Do A Conversação Acabou? É sempre essa bagunça Não, mas não é bagunça É tipo Foi bem bagunçado Foi bem bagunçado Vocês acham que é É tipo um pialá Assim que não é legal É um pialá ruim É um pialá ruim Um pialá sem código Um pialá sem elipse É Faltam as elipses Faltam as elipses Tem várias falas Estou me sentindo rara Exatamente Ela tímida Falando Uma que a gente Tinha que empregar Hoje em algum momento É aquela do Não, mas Por favor Fale isso de um modo Sinteticamente Por favor Acho que seria agradável Se você falasse isso Sinteticamente E tem uma coisa Do formato desse filme Que ele Parece que ele poderia Muito bem ter filmado As duas cenas As duas partes No mesmo dia Mas ele não fez Como é que tu sabe? Pelo sol Pelo tempo Pelo vento Várias pequenas coisinhas Assim Eu fiquei A segunda vez que eu assisti o filme Eu fiquei Falei pensar A atenção Talvez ele tenha feito A segunda parte Primeira Em alguns momentos É possível É possível A gente deve ter feito Dois podcasts De 25 minutos Putz Nossa Lógico Tu fica Amanhã tu pode gravar Vamos fazer um Roteirinho A gente vai A gente vai ouvir Então vamos mudar Um pouquinho Ia ser muito foda Isso Putz Faz Tchau Tchau